Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é com muita alegria, esperança e muita fé, que estamos iniciando, com fé venceremos. Aqui é Padre Christian Shankar e tenho a alegria de mais uma vez estar com você com mais um tema que pode mudar a sua vida. Hoje algo essencial na nossa vida cristã, a armadura de Deus. Com certeza você já leu ou já ouviu o texto de Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 17. É um clássico, né? Em grupos de oração, cerco de Jericó, em muitas celebrações, este tema é muito falado, é muito pregado. A importância de estarmos vestidos com a armadura de Deus. É claro que aqui nós estamos falando de armadura espiritual para guerras espirituais. Para aquilo que é referente ao espírito, você lida com aquilo que se refere ao espiritual, isso é claro. Como que você protege a sua casa de ladrões? Por exemplo, portão, cerca elétrica, alarme, câmera. Como que você protege a sua casa dos ataques espirituais? Portão não resolve, elétrica não resolve, câmera, nada disso resolve. Então é preciso usar armas espirituais. Com aquilo que é da carne, lutamos com a carne. Daquilo que é do espírito, combatemos pelo espírito. O nosso tema de hoje, a armadura de Deus, é 100% espiritual. Não é que você vai agora pegar um escudo, uma espada, um capacete, sair pela rua vestido de centurião e falando, olha, eu escutei uma pregação do Pátio Shankar. Ele falou que agora eu tenho que ser um combatente de Deus e que eu estou andando o dia todo vestido de centurião. Vai ser internado, né meu filho? Imagina, você está lá no seu quarto, aí a senhora terminou de ver a notícia, está pronta para deitar. Entre o seu marido no quarto vestido de centurião, você vai achar que é tudo, menos São Miguel Arcanjo, né? Você é para correr. Corre! Como falam lá em Minas, né? Chuta que é macumba, papai. Chuta que é macumba, papai. Então não é para você. Não é para você vestir uma armadura, né? Ah, me arruma aí um capacete, me dá uma espada, um escudo. O texto é espiritual. Ele fala de realidades do céu. E nós vamos aprofundá-lo aqui. Então vamos, meus irmãos, Efésios 6, do 13 ao 17. Assim a Bíblia nos diz. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Então aqui está o início desta leitura, onde aparece em duas vezes a questão, vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau. Que armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau. Que armadura é essa? Que armadura é essa? Vamos por partes. Assim, mantenham-se firmes. Primeiro, singindo-se com o cinto da verdade. Muitas pessoas não sabem o que é singir, é porque na época de Jesus, na época bíblica, os homens usavam túnica. Túnica é aquela veste branca, chama-se veste talar, que vai do ombro até o tornozelo sem costura alguma. Como se fosse uma túnica, né? É uma túnica. E para viajar, ela não podia ser muito comprida, senão para subir as pedras, se tropeçava na túnica. Então o que eles faziam? Eles singiam-se. O que é isso? É colocar um cinto em cima da túnica, está me compreendendo? E você fofa a túnica, você puxa o pano um pouco para cima. Então essa túnica, ela fica no meio da canela, na altura ali do joelho. Aí você tem como andar, como correr sem tropeçar nela. Então quanto a Bíblia fala de singir-se, ou seja, nós temos uma viagem, nós temos um caminho, nós temos uma rota a percorrer. E aqui vai dizer, singindo-se com o cinto da verdade. É o primeiro material, o primeiro vestimenta, né? Desta armadura de Deus. O cinto da verdade. João 17, versículo 17, o Senhor nos diz, A palavra de Deus precisa ser o centro do nosso ser. Sem o cinto da verdade, a armadura se desmancha. Quando você se singe, ali serão colocadas outras partes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao cinto da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Então, a primeira coisa que Deus está nos pedindo para vencer esta guerra contra as forças do mal, é a verdade. Falando sobre a verdade, há um quadro de uma mulher nua saindo de um poço. Então, tem um poço. Tem uma mulher nua saindo do poço. Eu, há tempos atrás, coloquei esta pintura no meu Instagram. Contei a história do quadro. Mas as pessoas não leem Instagram, né? Elas vão na foto e já começa a descer a lenha. Eu nunca vi isso, um padre colocando uma mulher pelada no Instagram dele. Tem uma mulher nua saindo de um poço. É o poço da pouca vergonha. Aí eu cheguei lá, leia o texto. Que quadro é esse? Olha que interessante. Conta-se que a verdade e a mentira eram amigas. E que a mentira chamou a verdade para nadar nesse poço. E as duas estavam nadando. Hora que a verdade distraiu, a mentira saiu do poço, vestiu a roupa da verdade e deu no pé. É por isso que muita mentira parece verdade. Porque ela está com a roupa da verdade. Porém, quando a verdade saiu do poço, ela se recusou a vestir a roupa da mentira. E ela saiu correndo pela rua, nua, crua, tentando desmascarar a mentira. É por isso que se diz hoje que as pessoas preferem uma mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Você escutou isso? Esta é a pintura. Esta é a pintura. O ser humano não gosta muito da verdade nua e crua. A verdade... Jesus está nos dizendo que ele é a verdade. E aqui o texto de Efésios, o cinto da verdade. Primeira coisa para vencermos é abandonar a mentira. Porque você sabe quem é o pai da mentira. Ser da verdade. Falar a verdade. Primar pela verdade. Segundo, a leitura continua. Vestindo a couraça da justiça. Primeiro, o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. O que é couraça? No uniforme do soldado romano, couraça é aquela peça de metal que vem no peito. Ela tampa todos os órgãos vitais. Então ela começa no pescoço, tem um U, ela encaixa aqui e ela desce pela parte da frente. Geralmente, a couraça atrás, ela é de couro e tem duas presilhas e uma corda. Então a pessoa segura a couraça, o outro vem, coloca o couro, alguém do lado vem com um laço, pega o couro, envia na presilha e puxa. Então ele fecha. Então a pessoa está com couraça. Ela vai para a batalha protegendo os órgãos vitais. E qual é essa couraça? Justiça é a justiça. Justitian. Fazer o certo. Conceder ao outro o que lhe é de direito. Proteger os órgãos vitais. Ou seja, proteger a própria vida. Proteger a própria vida. A couraça da justiça. E aqui é uma pergunta. Você se considera uma pessoa justa? Você é uma pessoa confiável? Alguém da sua família, um amigo, pode colocar na sua mão uma boa quantia que você saberá guardar, administrar, devolver. Você é uma pessoa justa? Romanos 1,16 A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Segundo Coríntios 5,21 Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A couraça aí. Mateus 6,33 Um versículo conhecido por todos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Por que é importante para o soldado ter os pés calçados? Por dois motivos. Primeiro, para que o seu pé não machuque numa pedra, num espinho, num vidro. E para que ele não escorregue durante a batalha. Então a sandália, ela é ofensiva e ela é defensiva durante a batalha. Permita-me ler um trechinho aqui que eu pesquisei. Cabe muito bem agora. É interessante notarmos que vestes de honra incluíam sandálias de couro. Possivelmente de animais marinhos. E descalçar alguém era símbolo de humilhação e vergonha. Então quando chegava na sua casa alguém importante nesta época, e alguém ia lá descalçar a pessoa para lavar os pés da poeira do caminho, para a pessoa que era descalçada é honra. Mas para quem descalçava é humilhação, que ele é um escravo, que ele é um zé ninguém. Por isso, em lugar santo, devem tirar o calçado. Visitei há três anos atrás, lá na Turquia, os templos. Para você entrar, tem que tirar o sapato. Ele se põe uma meia ou uma proteção. Não entra com o sapato. Então o descalçar, né? Tirar essa proteção dos pés. O ato de tirar as sandálias e dar para outro, também valia de transferência de propriedade. Olha que interessante. Quando um judeu comprava a fazenda de alguém, não tinha escritura, não. Ele tirava a sandália e falava, ó, está vendida, toma aí. A pessoa pegava a sandália, a fazenda dele, e ele andava com essa sandália. Por isso, quando o filho pródigo volta, o pai lhe coloca a sandália nos pés. É sinal de propriedade. Importante falar este mundo, né? A sandália nos pés significa prontidão, vigilância. E outra coisa interessante, Isaías 5, 27 vai dizer, o que muitas pessoas não sabem, durante as batalhas, os soldados dormiam calçados. Ou seja, com a sandália. Porque se estourasse uma batalha de madrugada, não dava tempo, meu filho. Ah, me dá minha sandália. Cadê meu pé direito? Cadê meu pé esquerdo? A guerra aí, gente. Não, não, não. Ele já dorme com a sandália. Qualquer eventualidade, ele já estava pronto para o campo de batalha. Os sapatos são o evangelho da paz. As sandálias são o evangelho da paz. O evangelho são as boas novas de Cristo. Então, para vencermos uma boa batalha espiritual, nós temos que ter a verdade, a justiça e o evangelho. Nós falamos muito do evangelho da paz, falamos muito de paz. Como está a paz na sua família? Como está a paz na sua casa? Como é o relacionamento entre você e seu marido, a sua esposa, entre pais e filhos, filhos e pais? Precisamos buscar a paz. A leitura continua. Além disso, usem o escudo da fé com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Note que escudo não é para vestir. Ah, me dá, eu vou vestir. Não, ninguém veste escudo. O escudo é para empunhar, é uma proteção. É uma proteção. O escudo da fé funciona toda vez que nós o empunhamos. Efésios 3,20 diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós precisamos ter esse escudo. Fé em Deus, fé em Cristo, fé na palavra, fé nas bênçãos. Então faz parte da armadura do cristão, o escudo da fé. O quinto, o quinto passo vai dizer, usem o capacete da salvação. Então veja, eu já tenho cinto, eu já tenho couraça, eu já tenho sandália, eu já tenho escudo, agora é o capacete. E qual é o capacete? O capacete da salvação. Os soldados não se atrevem a entrar no campo de batalha sem capacete. hora que o soldado começa a lutar sem capacete, o seu comandante vai dizer, recua, coloca o capacete e volta. Lembro-me, no meu tempo de TG, de tiro de guerra, que nós tínhamos aulas de tiro, né? A gente pegava um fuzil, ia marchando, uma distância longa, ia lá pro campo de tiro. Aí lá se tirava a boina, aquela boina militar, e colocava aquele capacete, como se fosse uma cuia de ferro. Se atirava, atirava, claro, não tinha capacete pra todos, a gente ia revezando na hora do tiro, atiravam dez de cada vez e o sargento ficava, ó, nervoso quando alguém já estava querendo atirar sem o capacete. Até aí. Aí nós vamos para o mundo espiritual, não se entra para uma batalha sem capacete. E qual é o capacete? A salvação de Jesus Cristo. Isaia 59 e 17 Ele se vestiu de justiça, como uma couraça, colocou na cabeça o capacete da salvação. Romanos 12 2 Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Mente, onde vai o capacete? Proteção mental, proteção da cabeça, a salvação de Jesus Cristo. E para completar o uniforme da batalha, a armadura está faltando o quê? A espada. E aqui tem. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é, a palavra de Deus. Então veja que segundo este texto, a nossa arma para vencer o mal é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. É a única arma ofensiva que o cristão precisa. Vocês notaram, gente? Notaram não? Todos os outros, as outras peças da armadura é para te proteger. cinto levantar a túnica, couraça proteger os órgãos, sandália proteger os pés, escudo proteger você, capacete proteger a sua cabeça. Até aí nada é para atacar o outro, né? Tudo é para nós, tudo é para nós. A última é que é uma arma, a espada da palavra de Deus. Ou seja, o cristão é aquele que vive na defensiva, né? Ele não quer ser machucado, ele está se preservando. Mas quando ele precisa ir para a batalha, a única arma que ele precisa para vencer é a palavra de Deus. Ele não precisa de outra arma. A palavra de Deus é suficientemente boa para nos conceder a vitória. É a única arma ofensiva. A armadura de Deus não foi dada para atacar o inimigo, mas para nos defendermos dele. A armadura é para resistir ao dia mal. A armadura é para resistir ao dia mal. Aprenda isso. Ninguém aqui está incentivando você a pular armadura para ir para uma batalha, não. A armadura é para resistir ao dia mal. Eu gosto muito de filme de época, filmes de guerra, de reinos, né? E eu não me lembro o último, se foi o gladiador, eu não me lembro. Eu sei que havia um exército muito forte tentando entrar num reino, só que a muralha do castelo era muito mais forte que aquele reino. E dentro do castelo tinham poucos soldados. Como que o capitão conseguiu vencer a batalha? Ele disse para os soldados, nós não temos homens suficientes para a guerra. então nós vamos usar o castelo a nosso favor, nós vamos resistir ao inimigo. É o que está falando aqui na carta aos efésios no capítulo 6. A armadura é para resistir aos dias maus, para que você mantenha a sua fé, a sua esperança. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. quando um soldado entrava para a guarda romana, ele aprendia a usar dois instrumentos, a espada e o escudo. Não sei se você já viu filmes da Grécia antiga, né? Por que que os gregos foram grandes vitoriosos na batalha? Porque todo soldado ia com a espada, ele queria lutar com a espada. o grego ele ia com o escudo e a espada aqui, era assim que eles eram treinados, espada na retaguarda, escudo. Então o que que os gregos faziam? Eles seguravam o escudo, o inimigo vinha, ele ele empurrava o inimigo, levantava o escudo, tchá, tchá, põe o escudo. Os gregos ganharam inúmeras guerras assim, os outros eram só com a espada, o grego sabia, ele usa a espada, escudo, espada, escudo. Quando ele punha a espada, ele tirava, punha o escudo e abaixava. O de trás abaixava o escudo e ia com lança, tchá, tchá, levantou o escudo, o de baixo levantava, tirava o escudo, espada. Técnica de batalha e que nós possamos levar isso para a nossa vida espiritual. O escudo já foi falado, é a fé, a espada é a palavra. Então como que o cristão luta? Palavra de Deus e fé. Palavra de Deus e fé. Pela palavra e pela fé eu tenho vitória. Bonito, gente. Bonito. Você tem que estudar como que eram as guerras nessa época. Para você entender o valor de um escudo e o valor de uma espada. E última coisa. É na batalha que se forjam os grandes soldados. E grandes soldados tiveram grandes treinamentos. Permita-me compartilhar só uma coisa que eu acho interessante. A gente não sabe dessas coisas, mas eu gosto de ler isso. Quando os soldados estavam treinando para as guerras, o escudo que eles usavam pesavam duas vezes mais que o escudo normal. E a espada pesava uma vez e meia. Então se o escudo tinha 4 quilos, o deles tinha 8. Se a espada tinha 3, o deles teria 4,5. Então eles treinavam assim. No dia da batalha, eles davam para ele o escudo verdadeiro e a espada. Eles achavam o escudo muito leve e a espada muito ágil. Foi assim que o romano conquistou grandes impérios. Porque treinavam com o mais pesado e depois vinha com a arma oficial que parecia lhes mais leve. Que você possa ler e reler Efésios 6. Veja que nós pegamos arma por arma cada peça da armadura de Deus e passei para você detalhadamente o que cada uma simbolizava naquela época e hoje. Vale a pena vestir a armadura de Deus para resistir aos dias maus. Que Deus abençoe você e que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos tanto o escudo como a espada na hora certa. Forte abraço até o nosso próximo encontro.